Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cripto Café, num sítio onde vamos falar sobre moedas criptográficas e outras coisas. Eu sou o Malman, comigo tenho mais três cafezeiros, o Fubrocas, o Kiko e o PH, que vão dizer olá agora. Alô, tudo bem pessoal? Olá, malta. Se acompanhar o último episódio, sabem que fizemos uma aposta. Hoje é dia 10 de maio e vamos ter o Alving no próximo dia 12. Vocês vão estar a ouvir isto dia 13, portanto já vão saber o desfecho da aposta. O Kiko está quase a ganhar. Exatamente. Acho que quando chegar a dia 13, quando estiverem a ouvir isto, vão poder gozar com o Fubrocas. Aliás, com o PH, o PH é que apostou mais. Vão poder gozar com o PH à vontade, porque ele apostou que íamos estar a 13 mil dólares, 13 mil e 500. Ainda falta um dia, ainda falta um dia, nunca se sabe. Mas parece difícil, parece difícil. Não está fácil. Está agora a quanto? Curiosidade? 8 mil e qualquer coisa. 8 mil e 700. Está o Kiko quase a ganhar. Também não está fácil para o Kiko. Antes estivesse a perder, não é? Neste episódio vamos falar de altcoins, moedas chamadas altcoins. Cheatcoins. Cheatcoins também. Sendo o Bitcoin de código aberto, era totalmente previsível que mais tarde ou mais cedo começassem a aparecer cópias do Bitcoin. Algumas delas até acabam por ser interessantes. Vamos tentar falar de algumas interessantes neste episódio. E algumas delas são apenas meros scams que aproveitaram isto das moedas para tentar ter alguma alavancagem e fazer algum lucro com isto. O termo altcoins genericamente refere-se a qualquer projeto feito em blockchain que não o Bitcoin. Vocês concordam com este termo? PH? Se concordam com a utilização desse termo. Sei lá, o termo é utilizado nesses moldes e tendo em conta que a Bitcoin é a mais antiga e o projeto com o maior market cap de todos parece-me fazer algum sentido, apesar de não adorar. Não adorares o termo altcoins? Não adorar o termo, sei lá, não parece assim tão muito quanto isso, mas faz algum sentido e é um termo fácil para as pessoas perceberem em geral. Ou seja, uma coisa é o Bitcoin, tudo o resto é altcoins. Não, não, mas por um lado sim também, não é? Sei lá, na percepção das pessoas é um termo útil. Também o que me chateia mais é quando ouço os Bitcoins maximalistas a tratar as altcoins com algum desprezo, como se fossem simplesmente altcoins, não tivessem qualquer tipo de valor. Embora a maior parte não tenha, que é mesmo assim, eu estive a verificar o CoinMarketCap, existem mais de 5 mil moedas lá listadas. Acho que podemos, acho que concordamos aqui todos que para aí 99% não tem qualquer valor. Mas daí a falar, se tentasse parar o Bitcoin de altcoins, também parece-me um bocado extremo. Sim, acaba por ser um bocado quase pejorativo o termo altcoin, não é? De certa forma. Era o mesmo que chamarmos altcarros a tudo que não fosse um forte. Sim, mas sei lá, Bitcoin, se passa, também pode expandir o próprio termo altcoin para Bitcoin. Quer dizer, acaba por ser uma moeda alternativa. O Bitcoin acaba por ser primeiro altcoin. O Bitcoin também é uma altcoin de exatas moedas fiduciárias, é um bom ponto de vista, e até do ouro. Mas eu não sei se é pejorativo, acho que aquilo foi feito um bocadinho mais com a intenção de se facilitar, não é? Dos novos entrantes perceberem que há uma diferença clara entre a Bitcoin e o resto. Eu até acho que nesse ponto até é bom que exista o termo altcoin por causa disso. Vamos lá ver. Existem muitos projetos que não têm qualquer tipo de valor, e acho que vamos falar agora de alguns deles. Mas os projetos que trazem algo de inovador ao Bitcoin, que o Bitcoin não foi capaz de alcançar, não será pejorativo para eles serem tratados como meras altcoins? Pá, talvez, mas eu acho que eles têm de ser esses projetos a provar que são mais do que uma altcoin. Portanto, concordo contigo, a Bitcoin não consegue fazer tudo, nós até já discutimos isso anteriormente noutros episódios, e acho que é importante que existam outras tecnologias que podem funcionar paralelamente, ou podem ser complementares, ou o que seja, a Bitcoin, e que trazem outro tipo de valor. Obviamente que é mais clara, se calhar de falar, pode ser o Ethereum, talvez pelo market cap, mas acho que é importante agora, se altcoin é pejorativo para esses projetos, pode ser no início, mas à partida, uma pessoa que já esteja dentro disto há poucas semanas ou uns meses, começa a perceber que talvez o valor das moedas, em termos, não digo o valor ou o preço das moedas, mas digo o valor delas, o valor que está associado ao projeto em si, é pá, que possa ser algo que não é uma altcoin, se propriamente não é uma altcoin igual às outras, que tem um bocado mais de valor, mas pronto, mas acho que é preciso esses projetos ganharem essa maturidade, ganhar essa confiança por parte de quem está a investir. A primeira altcoin que existiu, pelo que eu estive a investigar, o projeto já tinha mais ou menos noção, mas foi o Namecoin, vocês conhecem o projeto? Acho que não. Acho que foi Litecoin. Não, 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 o Litecoin está longe de ser. Peer, Coins e... Pá, não tenho a certeza. Pá, agora também se está tudo errado e não... Sim, o Namecoin era um projeto de giro, por acaso, mas aquilo depois acabou por não pegar... Pá, eu não sei bem porquê que aquilo morreu, mas a ideia até não era má, mas... Ainda existe. Ainda existe, ainda existe, sim, sim. Para pôr aqui os nossos ouvintes conectados, o Namecoin é um projeto assente em blockchain, com uma tecnologia muito idêntica ao Bitcoin, só que focado nos DNS, nos nomes de internet. Por exemplo, temos os .coms, os .netos. O que o Namecoin tentou fazer foi descentralizar os Namerecords, de forma a que não houvesse uma entidade como existe nos outros Namerecords. Qual é que é a entidade internacional? ICAN. ICAN, exatamente, ICAN. E o Namecoin até acabou por fazer algum sentido, até agora com a polémica dos .org. Olha, já agora, parece-me que estavas de facto correto. O Namecoin, pelo menos, é anterior ao Peercoin. Por acaso, estive a fazer pesquisa há pouco e tinha-me aparecido essa. Também estava na dúvida sobre o Peercoin. O Peercoin foi a primeira implementação com POS, segundo, certo? Isso aí, já não sei. Eu penso que foi, eu penso que foi um dos, pá, talvez tenha sido mesmo o primeiro, sim. Já agora, o Namecoin, o Namecoin agora, pá, aquilo até está a ter um ressurgimento agora, porque vai ser os endereços .bit vão ser integrados, ou pelo menos está no roadmap, ser integrados no Tor Browser. Acho que já estão mesmo, já é possível. Por acaso estive a procurar e não encontrei nada referente a isso, mas faz todo o sentido, faz todo o sentido. Desde agosto. Mas é uma coisa muito recente. O que é que está a dizer que já está implementada? Não sei se eu já tinha lido. Tenho a ideia que sim, mas tenho de ver. Por acaso, desses projetos, o que, pá, poderia ser mais interessante, apesar daquilo, pá, ter outros problemas em termos de mais de governância, mas pronto, mas era, pá, aquele do Unstoppable do Men's. Aquilo até era interessante porque aquilo dava para conseguires ter vários tipos de moedas ligadas ao mesmo endereço, que era porreiro. E acho que era uma vantagem, pá, era a única vantagem que eu veria, estás a ver, era teres um tipo de endereço que desse para receber várias moedas Bitcoin, Ethereum, etc. Monero, tipo, o que fosse preciso. E se estás a falar de outra coisa, é um domínio apenas para moedas, para carteira. O caso do Namecoin era um nome para um site, ou seja, para o que for. Simplesmente era um NameRecord. Brocas.bit. Exato, sim, sim, sim. Mas este aqui também tem até a mesma funcionalidade, ou seja, dá para que consegues criar sites, tipo, através do IFPS, com base de dados e isso, em cima do protocolo dos gás, basicamente. E, pá, já há alguma malta que fez isso, por acaso. Eu só experimentei para ver como é que é, mas não publiquei. Pá, e de fazer um só por piada, porque é interessante, a tecnologia deles até é interessante. Continuando, estávamos aqui a falar das moedas alternativas, das altcoins, do seu surgimento e da quantidade absurda de moedas que existe, que não tem qualquer valor. Vocês apanharam o boom de 2014, quando existia altcoins por todo o lado? Sim, eu apanhei tudo isso ali em 2007, não é? Apesar que eu não diria que esse foi o pior, mas sim. O pior, qual é que achas que foi o pior? O pior foi o boom dos ICOs. 2012, 2008. As altcoins começaram por, inicialmente, o que existia era projetos sem grande utilidade, por exemplo, a Dentalcoin, a Redcoin, a Redcoin, que não deixavam de ser uma cópia do Bitcoin. Algumas delas já alteravam o algoritmo de mineração, outras já alteravam a quantidade. Houve uma moda que era alterar o block time, que era para ter a moeda mais rápida. Aliás, o Ethereum acho que catou um pouco disso, que eles têm um block time de 15 segundos. Mas com essas alterações, essas moedas acabaram por todas deixar de existir, felizmente. Sim, acho que aí, porque no fundo as altas aparecem. Porquê? Porque o Bitcoin, obviamente, não podia fazer tudo, não é? Depois, se a fazer uma coisa, ia fazer essa coisa bem. E isso acaba por fazer. Mas isso não lhe permite, depois, fazer uma série de coisas que as pessoas acharam que podiam, ou que deviam tentar, pelo menos, fazer com blockchain. Agora, passados estes anos, vemos, não é? Os projetos que faziam sentido e outros que, pá... Pronto, estamos a dizer que fez sentido existirem essas moedas para ver que não faziam sentido existirem. Sim. Quem os pode acusar de não terem tentado, não é? Também concordo, acho que sim, acho que nesse ponto, especialmente, ou seja, se não tivessem sido criadas tantas, pá, tantas moedas que não servem para nada, teríamos, se calhar, demorado muito, muito mais tempo a aprender, tipo, o valor do preço, o valor do significado de uma coisa, tipo, ter algum fundamento ou não. Quer dizer, às vezes, nem sei se isso importa muito, mas, pelo menos, para quem está a começar a investir, acho que é uma lição muito importante, talvez. E eu acho que, pelo menos, por aí, é um ótimo propósito. O que é que, na vossa opinião, faz uma boa altcoin? Tu brocas? Pai, é uma boa pergunta. O que é que faz uma boa altcoin? Sabes que eu acho que, pá, depende do que tu procuras. Pai, vamos ver. Por exemplo, o que é que poderia fazer o Ethereum uma boa altcoin? Pai, o Ethereum uma boa altcoin significava, se calhar, ser um, pá, um world computer, tipo, conseguir, é pá, conseguir processar a informação de uma forma descentralizada, como eles sempre pregoaram. Mas, por exemplo, pá, se o teu interesse é ficar rico mais rápido, se calhar uma boa altcoin é aquela que aumenta mais rápido o preço. Ou seja, pá, o que é que a pessoa está à procura realmente, não é? Eu acho que depende um bocadinho daí. Não sei se há uma resposta mesmo certa para isso. Acho que vai depender sempre do teu valor subjacente. Está à procura. E o que é que vai fazer de diferente daquilo que já existe no mercado? Pois, se o faz ou não bem, não é? Sim, exato. É um bocadinho por aí, talvez. Mas, pois, exato. Depende mesmo da tua perspectiva, não é? Se tu queres investir naquilo, porque, pá, estás à espera que aquilo daqui a cinco anos produza alguma coisa que não faz hoje e que vai mudar o mercado de alguma forma, pá, sim. Pode ser um bom investimento ou não. Depende, não é? Como disseste, a equipa pode não fazer o delivery. Pode acontecer mil merdas que correm mal. Olha, por exemplo, o Lume. O Lume é um projeto que eu até curti imenso. Eu achava que aquilo era porreiro. Pá, trazia plasma para a Ethereum. Eram os gás que tinham feito o CryptoZombies. Era tipo um jogo para aprender a programar com zombizinhos. Pá, aquilo estava fixe. Era para solidity. Pá, estava bem feito. Pá, e aquilo tinha tudo. Eu achava, pá, isto tem tudo para correr bem. Os gás estão a desenvolver coisas porreiras. Pá, e morreu, basicamente. Pá, porque não faço ideia, mas morreu. Pá, por isso eu não sei, estás a ver? Acho que depende muito do teu propósito, estás a ver? Pá, porque se tens malta que investe numa tecnologia e, pá, e depois perdem dinheiro com isso, calhar eles não vão gostar. Apesar de, pá, às vezes as coisas correrem mal por 500 razões de investimento não têm a ver com scams nem com nada. As coisas correm mal, simplesmente. Ou seja, será que o pessoal que está a investir nisso está preparado para isso, para essas perdas? Que são um bocadinho, talvez, emocionais, digo-me, porque normalmente a malta investe numa porcentagem, pá, relevante do que ganha nisso. Pá, não sei. Não seria uma altcoin... A melhor altcoin é a altcoin em que tu não precisasses investir dinheiro. Ou seja, em que estivesse nela apenas pela tecnologia. Pá, ótimo, isto eu concordo 100% com essa approach. Acho que sim, acho que talvez, se tu tens a possibilidade... Mas lá está, mas e qual é o custo que tu tens? Estás a ver? Pagas algum preço? Será o que é o teu tempo? Qual é que seria? Estou a pensar, por exemplo, no caso... Voltamos a falar do Monero, que é um projeto que nós aqui acompanhamos bastante, em que existe bastante pessoas que acabaram por receber Monero por investir na comunidade. Fazer coisas para a comunidade e serem pagos pelo sistema, o sistema de crowdfunding que o próprio projeto criou para esse propósito. Tipo assim, concordo. Mas aí as pessoas tiveram de fazer algum trabalho. Tipo, eu concordo 100% com essa approach. Ou seja, eu acho que o momento melhor para qualquer moeda, inclusive a Bitcoin, é quando as pessoas quiserem receber nessas moedas. Pá, acho que aí vai ser do tipo a utopia, basicamente. Neste caso, estávamos a falar da comunidade. O que fez o projeto crescer e continuar vivo até hoje, foi mais a comunidade do que propriamente, se calhar... A tecnologia, claro que a tecnologia é interessante e foi por aí que acabou por ganhar a comunidade. Mas se não existir como unidade, qualquer projeto acaba por morrer. Certo, sim. Ou seja, estás a falar um bocadinho de efeitos de rede, mais ou menos, de tipo, o que as pessoas têm. Ou seja, se não houver muitos participantes, o projeto acaba por morrer. Sim, claro. Mas repara numa coisa. Mas aí a pergunta, o que é que morre? É o preço do projeto? Ou seja, é o preço do token? Ou morre o que é que morre? Não, e também ganha a tecnologia, não é? Tipo, nesse caso, o Moneiro também propõe-se a fazer uma coisa e o que faz, faz bem e não está à procura de tentar fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. E aí depois acho que atrai gente, pronto, porque tem uma proposta sólida e é um projeto sólido. Pelo menos tem mostrado-se ser ao fim destes anos. O preço nas moedas, seja elas quais forem, até mesmo no Bitcoin, idealmente devia ser indiferente. As pessoas querem usar aquilo para fazer um pagamento, seja o que for. E a partir do momento em que tem que comprar para depois voltar a gastar, é indiferente se compras a 100 ou a 1000 ou a 2000. Estás apenas a utilizar aquilo como uma ferramenta. O preço, idealmente, deveria ser o menor das preocupações e neste mundo das altcoins muitas vezes é o fator que faz a pessoa investir ou não. Isso, eu estou de acordo contigo. Em muitos projetos eu concordo contigo. Acho que teres, por exemplo, token sales para projetos em que os teus tokens dependem de alguém, de uma empresa a usá-los. Estás a ver, por exemplo, nesses casos específicos. Então acho que, pá, sim, claramente que se criar um melhor modelo não é isso. Porque quem vai ficar com os teus tokens são especuladores. A malta quer fazer algum dinheiro com uma venda futura. Nesse ponto, pá, estou de acordo. Por exemplo, a Unibright é um projeto que eu adoro. Acho que é incrível. Estão a ligar a RPs com o mundo blockchain. Acho que é giro. Acho que os gatos têm uma ferramenta muito gira, tipo uma espécie de um auto-system muito básico que tu consegues fazer através de workflowzinhas, consegues criar smart contracts. Pá, aquilo está giro. Qual é o projeto? Chama-se Unibright. Unibright. Mas eu, apesar disso tudo, acho que os gatos estarem a vender tokens, a malta que quer investir, tipo, por investir que não vai utilizar aquilo, será que isso é bom para o ecossistema deles? Não sei, não faço ideia, estás a ver. Mas é uma pergunta que eu às vezes faço e que eu concordo 100% contigo. O preço de vez é irrelevante. É pá, talvez, mas também é difícil. Ou seja, eu faço talvez uma pergunta diferente, que é, como é que tu te sentirias? Ou seja, eu vou partir aqui de um pressuposto que é o seguinte. Pá, tu podes estar a usar uma certa tecnologia por usar. Nesse caso, como tu disseste, se calhar o preço é realmente irrelevante. Mas eu também não conheço quase o caso de nenhum de pessoas que utilizem uma criptomoeda qualquer só pela utilização dela, para poderem fazer um pagamento qualquer. Não conheço muitas. Deve existir, como é óbvio, mas eu pessoalmente não conheço muitas. Ou seja, eu parto de um pressuposto que o preço tem alguma relevância para ti, ou pelo menos para as pessoas que estão a comprar essa moeda. Sim, mas aí acabavas com as stablecoins, por exemplo. Tipo, se fosse só pela questão do preço, então ninguém as comprava, ninguém as usava. Também agendou usar as cripto porque são uma ferramenta. Mesmo nas stablecoins consegues fazer dinheiro. Só para transferir valor de um lado para o outro. Ou seja, entre exchanges ou... Mas há pessoal a fazer também dinheiro nas stablecoins, a fazer a arbitragem de uns exchanges para outros. Sim, mas aí não é o valor a aumentar. Não era o que tu estavas a apresentar antes. Exato. E, por favor, deixa-me só fazer pergunta porque eu acho que também me está ligado ao que vocês estão a dizer que é. Imagina o que é que se me pressupõe que tu investes numa criptomoeda que o único propósito dela é o preço descer. Imagina, o preço do próximo ano vai ser mais baixo que o preço deste ano. E assim sucessivamente. Tipo, eu por mais que fosse... Tipo, eu acho que é um bocado indiferente a proposta de valor que eles fossem ter. Estavas a ver? Porque acho que isso ia matar a partir do projeto. Eu posso estar errado. Se calhar algum dia alguém vai fazer isso só pela experiência e põe, pá, e decorrer muito bem. Não sei. Mas acho que... Percebes o que eu quero dizer? Acho que por isso é o que eu estou errando. É o plano de uma stablecoin, não é? Vai haver sempre mais... Mais ou menos. A stablecoin segue o dólar ou o euro ou um basket. Não interessa. A partir de ter um valor estável é relativamente outra coisa, não é? A diferença. A pessoa do dólar a destourar a destourar com ele, não é? Havia um projeto que se chamava Frycoin que tinha um mecanismo que punia o holding, que basicamente tu demorrares. Se tu não usasses as tuas moedas, tinhas menos moedas. Portanto, a qualidade morreu. E infelizmente o gênio que teve essa ideia, hoje em dia é um corte e vela para Bitcoin. Também podia ter ido fazer outras coisas. Quem é que é o gênio que eu não estou a par? Jorge Timon. Não nutre muitas simpatias por esse projeto e por uma série de outras ideias que ele tem. Mas sim é um corte e... Aliás, agora acho que é funcionário da Blockstream. Salve-o erro. Ui, ui. Mas podem pesquisar. Frycoin. Frycoin tinha um mecanismo de amorragem. A ideia era essa. Era acelerar as transações na rede, punindo as pessoas que estivessem a fazer, a utilizar reserva de valor. O problema é que ninguém está disposto a ter uma moeda. Quer dizer, porque os teus gastos não são constantes. Hoje apetece comprar uma coisa, se calhar durante as próximas meses não te apetece comprar nada. E entretanto já tens aquela garantia que vais perder valor. Portanto, as pessoas, pelo menos em relação a outras moedas ou outros ativos, em última análise, partem sempre da expectativa, pelo menos na melhor das hipóteses, que aumente o valor, mas que na pior das hipóteses, quer dizer, elas não estão... Ninguém ou muito poucas pessoas trocarão fiat por qualquer, ou mesmo cripto, ou por qualquer outra cripto, sem que tenham a expectativa que, pelo menos, não vou perder dinheiro, não é? Se tu, por exemplo, estavas a falar de Moner, se tu desapresentares a alguém, ok, Moner, temos aqui, pá, isto é um projeto inacreditável, estás a ver estas coisas, pá, privacidade inacreditável, isto aqui é uma do futuro, mas posso-te garantir que vais perder de 50% no próximo ano? Pá, ninguém vai meter um 100, não é? A menos que seja apenas para utilização. Sim, mas o que é que é o pelo menos para utilização? Pelo menos para utilização, imagino, tu trocas agora e vais usar ao longo do ano, ou é o pelo menos para utilização... Não, estou a falar, por exemplo, se quisesses fazer uma compra num sítio que aceita apenas Moner, vais comprar o Moner para utilizar instantaneamente e não vais guardar. Sim, pá, mas assim, pá, isso não é o mais conveniente, porque se tu fores fazer compras em sítios em sítios que aceitam Moner mais de uma vez, Moner mais de uma vez, pá, sei lá, o ideal não é estares a criar uma conta no Exchange ou no local Moner, ou o quê, ir-te encontrar com uma pessoa, transferires dinheiro, recebes Moner, transferires, pá, só para fazer uma compra, porque entrando a essa compra única que ias fazer, pá, tipo, a fricção que tu adicionaste a essa compra foi gigante, portanto faz-te mais sentido. Se tu prevês que no futuro vais fazer compras dessas mais vezes, vais precisar de ter essa moeda, sei lá, vais ter de precisar de ter essa moeda nas tuas reservas e se achares que ela vai desvalorizar, se cada um pensa, pá, olha, se cada um não compraste a coisa que queria comprar com Moner, comprar outra coisa qualquer. Pois é, um bocadinho isso, acho que realmente a proposta de valor é importante, é pá, mas lá está, mas o preço, o preço se calhar é a parte mesmo chave de qualquer projeto. Digo eu, se cada um. Estás a falar que não conheces nenhum projeto que tenha tido valor apenas pela utilização. Acho que foi isso que disseste mais ou menos há pouco. Sim, 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 contigo. O Bitcoin, a primeira coisa que lhe deu valor foi a, das primeiras coisas que lhe deu bastante valor foi a utilização que ele teve nos dark markets. As pessoas não estavam propriamente interessadas em ter valor em Bitcoin, queriam apenas comprar o Bitcoin para utilizar naquela coisa que queriam comprar. E pá, eu acho que isso foi um use case, explico, durante um período de tempo. Eu não digo que não usem agora para fazer compras de, pá, whatever, que utilizem Bitcoin para fazer compras. Deve haver muito tempo que utiliza. Mas a maior proposta de valor, até porque tu consegues ver isso pelo número de rodlers, não é? O pessoal que compra e guarda. Pá, para a proposta de valor daquilo é, pá, ok, eu vou comprar isto porque eu acho que daqui a 4 anos o preço é maior. Pá, e para isso é que também existe o halvening até, não é? É que temos quase uma espécie de uma celebração religiosa. Mas, pá, mas é um bocadinho para isso, ou seja... Pá, eu aqui discordo um bocado de Furocas, por acaso. Eu acho, pá, eu não, eu discordo dos dois. Eu acho que o Malman está errado em achar que só a utilização é um driver e acho que o Furocas está errado em achar que só a reserva de valor é um driver. Sem, quer dizer, porque eu acho também que sem utilização não há reserva de valor. Eventualmente, se toda a gente odelar, se basicamente, se continuar, se continuares a perder serviços onde possas trocar Bitcoin por produtos ou por serviços, ou quer dizer, ou que seja menos utilizável, não é? Tanto para, mesmo que as 3 fases, por exemplo, imagina, se as fiches pararem outra vez brutalmente e se mantiverem brutalmente altas durante imenso tempo e tu não tiveres serviço ou produto onde possas trocar e basicamente tiver toda a gente só holding, como tu dizes, e não houver nenhuma tração de utilização. E aqui, tração de utilização pode ser tração de utilização em vários sentidos, inclusive, não precisa ser necessariamente para comprar um livro ou uma caneta, pode ser para fazer transferências através de cross borders ou compra de produtos internacionais, etc, etc. Se isso deixar de acontecer, eu acho que a rede terá, quer dizer, que o projeto terá algumas dificuldades e que o valor também se vai ressentir disso, porque, sei lá, depois eventualmente vai achar, ok, nós estamos a holdar todos este, vou falar das preocupações a nível de segurança, porque isso pode, quer dizer, se eventualmente se a rede perder a atividade, não é? Se toda a atividade for off-chain ou só dentro de exchange, por exemplo, dentro de exchange, basicamente, estás a fazer mudanças numa base data centralizada. Portanto, se for tudo por aí, também acho que o valor se perderá um bocado. Agora, acho que o Malman também tem alguma razão. Basicamente, a utilização é um bootstrapper também, é um bootstrapper do valor, não é? É um bootstrapper da percepção de valor, ok, da percepção de utilidade de um ativo, não é? Quer dizer, neste caso de Bitcoin, talvez uma série dos a usar para uma série de use cases diferentes e há a percepção maior, espante, nem que seja só porque começa a ser falado, não, as pessoas começam, ok, isto, é pá, isto aqui serve, ok, por mais não seja, serve para comprar umas drogas na internet, ok, portanto serve para alguma coisa e depois, sei lá, e depois houve uma série de serviços, sei lá, a Steam começou a aceitar, a Microsoft começou a aceitar, a Expedia. Além de servir para uma coisa, serve para uma coisa melhor do que a alternativa. Como assim? Estavas a falar que o Bitcoin, neste caso estamos a falar de comprar drogas, não é uma coisa boa, mas serviu para isso durante algum tempo. Não tinhas alternativa, a alternativa era a expressão. Pá, alternativa tinhas, não é? A alternativa, sei lá, a malta comprava drogas antes do Bitcoin nascer, portanto, tinhas outras alternativas com riscos maiores. Sim, mas não online. Sim, não online. E, em última análise, quem comprava e vem em diante também não queria o Bitcoin para nada, era só uma ferramenta. Sim, sim, sim. Por causa, eu não sei se isso é, na minha perspectiva, se isso é verdade, por um motivo. Eu acho que, e o PGA disse mesmo a coisa certa, as pessoas já compravam, por exemplo, droga antes da Bitcoin, como as pessoas já faziam quase tudo o que podiam fazer antes da Bitcoin. Ou seja, imagina, se eu tivesse um poll, pá, depois posso fazer um poll no Twitter, só por piada, que é, porquê que tu tens Bitcoin? Eu posso dizer, por causa de pagamentos, tipo, cross-border, que sejam, tipo, incensuráveis, por causa de, tipo, de ser, pá, sei lá, por causa de ser anónimo, pá, um conjunto de fatores. E põe lá, porque a partir de ouro isso vai subir, pá, e quase de certeza isso vai ser sempre o fator principal. Pá, e é o que é, é o que é. Não é porque as pessoas são gananciosas nem nada, mas, repara, qual é que foi a única coisa que a Bitcoin fez que até a Bitcoin, pá, que eu saiba, pá, ter acontecido, obviamente, mas pronto, mas que eu saiba, pá, nunca houve nenhum ativo que tenha aumentado, tipo, sei lá, de 0.001 cêntimos para quase 20 mil. Acho que é, tipo, pá, esse ganho porcentual foi das poucas coisas que a Bitcoin fez que mais nada no mundo até hoje fez. Pá, eu acho que isso aí é, pá, é a proposta de valor, no fundo. Agora, uma montanha, diz, diz? Ações da Apple. Pá, não, talvez, eu acho que as ações da Apple não fizeram tanto, estás a ver, desde que começaram até ao ponto onde estão hoje a Bitcoin foi o ativo que cresceu mais de sempre, basicamente. Ou seja, pá, pelo menos esse propósito eu sei que foi um fator diferenciador de certeza absoluta. Mas agora não significa que o resto da tecnologia não importe, ou seja, eu concordo que pá, claro que importa. Agora, em todos os momentos que a Bitcoin mais cresceu, pá, foi simplesmente porque o preço aumentou. O preço aumentou, mais pessoas queriam comprar e o preço aumentava mais porque havia mais compradores do que vende hoje, tipo, foi isto, basicamente. Não vejo que tenha sido até com urgência trazer mais pessoas. Mas aí, atenção, mas aí o teu Twitter pode não ser particularmente representativo, novamente. E o facto no teu Twitter só teres malta que está a comprar... Concordo, concordo. Comprar para beneficiar disso não quer dizer que eles não estejam, de uma certa forma, a fazer leaching do valor que os outros providenciam. Porque, atenção, o facto de estar a ser utilizado não só expande, quer dizer, obviamente a própria utilização, mas providencia mais liquidez ao mercado, não é? E providencia velocidade ao dinheiro, que é algo que, quer dizer, os maiores odlers que se tratam no teu Twitter não providenciam, não é? O facto deles estarem... Se toda a gente tiver a odlar... Não há mercado. Não há, quer dizer, as liquidez no mercado. Uma moeda precisa de um mercado particularmente líquido também, não é? E, obviamente, os especuladores. E aí eu há um bocado também discordei. O que é que um especulador pode fazer num projeto de altcoins? E aí discordo dos dois um bocado. Eu acho que os especuladores, apesar de tudo, têm um papel interessante, que é providenciar a liquidez, não é? Porque agora imagina, sei lá, o Kiko quer comprar 40 impressoras 3D e quer trocar, sei lá, pode ser Monero, Bitcoin, sei lá, a moeda que ele quiser por isso. Ele precisa que haja liquidez no mercado suficiente para absorver essa troca e, principalmente, se a contraparte dele só quiser receber em fiat, não é? Mas eu acho que isso, à partida, até faz o preço baixar. Eu concordo com a tua questão da liquidez. É, pá, claramente que é importantíssimo. Pá, um mercado que não seja líquido acaba por ser um bocado irrelevante porque, literalmente, não podes desfazer-te do bem que tens. Mas, apesar disso, essa liquidez normalmente é momentânea, especialmente quem é que consegue fazer o preço aumentar muito ou descer muito? Pá, quem tem muita Bitcoin e essas pessoas normalmente... Precisas dos dois. Sim, precisas dos dois. Pá, se nós formos ver percentualmente quais são aqueles que são mais relevantes para o valor da Bitcoin, que é o que traz novos utilizadores, no fundo. Pá, são os dois. Pá, eu acho que neste tipo de casos, eu acho que vou ver sempre... Pá, até se tem provado o contrário, obviamente. Pá, e gostava que um dia me provasse o contrário, porque é um bom sinal. Mas até, pelo menos até agora, acho que isto... Pá, o que traz nova malta a entrar, à partida, é tipo, é o preço aumentar. Pá, um dia espero eu que seja a utilização, mas isso é aquele momento em que vocês falam, ok? Aí tens um problema, que é a malta que entra quando o preço desce, como desceu durante um ano de seguido, não é? E houve malta a entrar. E, aliás, e é essa malta a entrar também, não só os especuladores, mas essa malta que entra em períodos em que o preço está a descer e procura através da utilização que também ajuda a minimizar os ciclos. E ajuda a minimizar os ciclos e não só ajuda a minimizar os ciclos. Quando tiveres muito mais utilização, vais ter mais liquidez, vais ter menos volatilidade. Não, eu concordo, eu concordo. Mas, normalmente, quem segura é quem tem muita Bitcoin. Ou seja, imaginem, se vamos ver, tipo, sei lá, algumas estatísticas de on-chain, um gajo vê, tipo, há dois fatores importantes. Um é, tipo, o preço cai sempre a pique quando as carteiras que têm mais começam a vender. Pá, e o preço começa a aumentar mais quando as carteiras que têm mais acumulam mais. Pá, é sempre. Isto até hoje foi sempre assim, ou seja... Mas, para a utilização, isso é uma coisa má. Se calhar se o Bitcoin valesse, no lugar de estar a valer agora os 8 mil dólares, valesse 100 dólares. Mas, se tivesse uma utilização mais ou menos estável, já ia existir mais gente a usar do que neste momento. Pá, eu acho isso muito difícil. Eu acho que se existisse mais gente a usar, o preço ia subir. Sim, sim. Eu, com isto, queria só dizer que o preço, em última análise, devia ser irrelevante para a utilização. Pá, mas repara, quando é... Eu acho que é impossível o preço ser irrelevante porque é o que eu te digo. Eu conheço, eu pessoalmente, e pá, e tudo o que vemos na internet e toda a gente que normalmente nós conhecemos que vem para a Bitcoin é porque, pá, o preço aumentou. Porque, lá está, nem sequer é atrativo para uma pessoa, tipo, tens um projeto que tem, pá, que o preço é irrelevante. Ou seja, uma vez aumenta, depois cai, depois aumenta, depois... É sempre irrelevante. Ou seja, vai sempre manter o mesmo valor estável. É pá, se tiver pouca volatilidade, duvido muito que funcione. A não ser que seja uma stablecoin, mas isso é porque está associado a outra moeda. Lá está. Se não for esse o caso, pá, duvido muito, mas... Eu aí discordo do Malman por uma razão. Eu acho que era impossível a Bitcoin ter mais utilização do que tem hoje em dia a um preço muito mais baixo do que tem hoje em dia. E voltamos outra vez ao exemplo que deste há bocado, que eu acho que tem um problema. Ninguém vai... Ok, ok, tu queres escrever um VPN. Ou tu tens a expectativa de que queres escrever um VPN e queres comprar produtos de bens e serviços utilizando Bitcoin. Tu não vais estar só a converter num case-by-case basis. Aliás, eu não conheço ninguém e conheço várias pessoas que usam cripto. Não conheço... Pá, quer dizer, há de haver exemplos, obviamente, mas não conheço ninguém que faça só isso. Dessa maneira. Porque isso aí obriga-te a imensa fricção e imenso trabalho. Portanto, essas pessoas que utilizam, eventualmente, têm carteiras. Da mesma forma como tu utilizas euros no teu dia-a-dia. E os euros que tens, quer dizer, tu não tens só ouro e convertes para euros para ir comprar à merceria, não é? Quando gastas euros, também tens os euros na carteira. É o que estás a dizer, basicamente. Sim. Quer dizer, e não estás a converter. Imagina que tu até podes ter ouro, não é? Ninguém vai porque não é particularmente prático. Sempre que quer fazer uma aquisição, estará a fazer uma conversão só para fazer essa aquisição. Portanto, quanto mais utilizadores, mais pessoas iam ter carteiras. Mais pessoas iam ter fundos nominados nessa moeda, mais o valor subiria. Portanto, eu acho que se a Bitcoin tivesse muito mais utilização do que teria hoje, o preço estaria mais alto do que está hoje. Eu estou a falar nisto do preço por causa da volatilidade, que acho que afasta muita gente. O ideal para haver menos volatilidade seria mesmo uma melhor distribuição, que não foi conseguida. Desculpa, a volatilidade para mim é tipo, pá, lá está, é o ponto que trai mais novos entrantes. É muito tática. Nem a minha, tipo, é toda a gente, é a volatilidade, porque quando a Bitcoin, pá, quando o mercado da Bitcoin, se chegar lá e tiver, sei lá, 10 ou 20 trilhões, pá, em dólares, por exemplo, pá, duvido que a gente tenha volatilidade, tipo, de aumentar o preço 100% num dia, ou descer 100% num dia. É, é tudo uma questão de porcentagem. Exato, 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 exato. Entretanto, acho que vamos mudar o nome deste episódio para o preço interessa. Não, mas aí há um ponto interessante, quer dizer, em relação a se isso aí, se o preço seria benéfico, quer dizer, se uma distribuição maior, quer dizer, uma distribuição maior também tem um problema, não é? Uma distribuição maior, original, e volto ao tema que tivemos a assistir no último episódio, quer dizer, se tu tiveres uma distribuição maior para várias partes, todas essas partes têm um incentivo mais pequeno para fazer bootstrap à rede, não é? Estás a perceber? Quer dizer, aí haveria menos interesse de todos os participantes em participarem, que é um problema que corta para as duas direções, basicamente. E que não limita um dos problemas do POS, da minha forma de ver, Proof of Stake. Acho que o POS tem esse problema nesse sentido do oddling, ou seja, se muitos puserem as moedas a render, entre aspas, em stake, deixa de haver liquidez no mercado. Eu acho, por acaso, a minha maior crítica é o Proof of Stake, nem sequer é essa. Tirando todas as minhas várias preocupações em termos de segurança, eu acho que o maior problema em termos do Proof of Stake, ao contrário, por exemplo, Proof of Work, é que tu basicamente estás a reforçar a centralização nas primeiras partes. Ok, no caso do Bitcoin, ok, não foi particularmente bem distribuído, tivesse uma série de partes a concentrar uma série de moedas. Agora, um exemplo diferente de Ethereum, em que a distribuição nem sequer foi através de mining. Tivesse uma entidade, decidiu criar a moeda, distribuiu as moedas da forma que entendeu e guardou-o numa série de moedas. Basicamente, essa entidade vai reforçar, através do Proof of Stake, a sua posição central e o seu controle central na rede. Portanto, acho que é problemático em termos de centralização. Mas isso acho que era um tema, e quando o Malman falou do tema inicial deste programa, que agora, apesar de tudo, acabámos por mudar, eu antes tinha uma perspectiva um bocado diferente. Achava, quer dizer, que a descentralização era um absoluto. Apesar de tudo, é uma coisa mais gradual. E já agora, um disclaimer, eu, altcoins em geral, e daí até não ter mostrado muito interesse no tema de Ethereum, é uma coisa que me interessa pouco. Mas o facto de me interessar pouco, e isso foi uma reflexão que eu fui fazendo, o facto de me interessar pouco não quer dizer que a outras pessoas não interesse. Nomeadamente, as stablecoins é um exemplo interessante de como é que projetos, apesar de tudo, que eu consideraria, na escala, admitindo que há uma escala centralizada, descentralizada e uma gradação pelo meio bastante centralizada, quer dizer, que apesar de tudo, permitem uma utilização bastante censorship resistant, algumas delas, chamemos-lhe assim, não obstante isso, acho que vai haver um problema, e aí é que um projeto ser descentralizado, ou ser mais descentralizado, revela verdadeiramente o seu valor, é quando tiver de resistir a ataques, e é isso que eu acho que neste espaço ainda não tivemos muito, e portanto as pessoas até acabam, acaba por ser um social interessante, as pessoas começam a testar cada vez mais soluções menos descentralizadas, até que eventualmente haja problemas e os problemas de uma solução menos descentralizada sejam revelados, portanto, basicamente é um problema, é uma situação que só no futuro é que veremos o desenvolver disso. Existiu alguns casos, como, por exemplo, o Ethereum Classic. Ah, e já falámos disso também. O Ethereum Classic teve um ataque de 51%. E outras? Pois, mas eu não estava a falar de um ataque técnica à rede, eu estava a falar, onde eu acho que a descentralização ajuda mais em ataques externos, de entidades externas, por exemplo, legais, imagina, no caso, o caso de Tether, por exemplo, onde é que eu acho, ok, que por exemplo, agora, hoje em dia na China é muito usado Tether, porquê? Porque é uma boa forma de enviar divisas e fugir ao controle de capital chinês, e os chinês usam muito isso, não é? Mas quer dizer, e portanto, para já, o Tether está-se a mostrar particularmente útil para efeitos disso, não é? Até ao dia em que os bancos, sei lá, que haja problemas com a contraparte. O problema de ser ou não descentralizado, ou mais ou menos descentralizado, só se revela quando existe problemas com a contraparte. Ok, no caso de Ethereum, quando é que se poderia revelar, sei lá, quando o ATM Foundation, ou o que é que se chama, tivesse pressão, havendo um single point of failure, isso só é problemático quando é feita a pressão sobre esse single point of failure. Até não haver pressão não é particularmente problemático. Tu fizeste por acaso um bocado um comentário que eu gostei, gostei, mas para comentar uma coisa que eu acho que é interessante, que é a distribuição da Bitcoin não ser muito justa. Eu por acaso acho que é o contrário, acho que a distribuição da Bitcoin é provavelmente até hoje a mais justa de todas, por um motivo, porque pá, não só por ter sido, pá, por ter sido a primeira, por ter sido lançada de uma, pá, sem primeira, ou seja, é certo que o Satoshi, pá, começou a minerar muito mais Bitcoins e teve a ser sempre mais Bitcoins, mas pronto, mas pá, o gajo também foi o gajo que trabalhou mais para o projeto. Atenção, eu não disse não era justo. Sim, 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 não ser muito justa, sim, sim, exatamente, não disse que não era justa, mas eu faço aqui um ponto que é o seguinte que é, pá, repara, pá, a função de distribuição da Bitcoin vai estar sempre ligada ao preço, ou seja, para ela ser distribuída o preço aumenta e quando o preço aumenta aquilo é distribuído por mais players, ou seja, por mais gajo que entra no mercado. E à partida, tipo, tu consegues ver uma coisa interessante que é as carteiras que têm mais Bitcoin, elas realmente, elas, pá, dispersam-se alguma Bitcoin durante as bullruns, se estás a ver, mas depois elas acumulam, só que elas nunca conseguem acumular tanto como tinham danos. E pá, eu fiz um artigo agora que vai, há de sair agora para a semana, pá, ou assim, que fala exatamente disso, que é, tipo, a distribuição da Bitcoin eu acho que é muito justa porque tu consegues graficamente ver que carteiras têm mais de mil Bitcoins, estão a distribuir muito a Bitcoin, ou seja, já distribuíram entre, pá, 35 a 40%, estás a ver nos últimos 10 anos, do que tinham, passou de, pá, sei lá, de 90, 80%, já estamos em 35 a 40% de toda a Bitcoin que elas têm, já foi distribuída por, por carteira de endereços que têm entre, tipo, 0.1 e 1 Bitcoin. Pá, que isso mostra que é malta que tem menos, a partir de menos dinheiro, não é? Que tem, pá, obviamente que o endereço não é uma pessoa, mas pronto, mas assumindo que, que, pá, que estar distribuída por mais endereços com pouca Bitcoin, significa que ela está a ser mais distribuída. É pá, e eu acho que isso é uma, também lá está, também acaba por estar sempre ligado ao preço. O caso do Tether é muito, também muito interessante, pá, porque o Tether, de todas as moedas, inclusive o Bitcoin, é que tem mais liquidez, e isso prova claramente, tipo, que a proposta de valor dele é, tipo, pá, o pessoal acumula aquilo para momentos em que está à espera de fazer entradas no transcripto de moedas, só porque é mais fácil, não é? Pá, e também para sacar dinheiro dos países, no caso da China, é que, tipo, claramente o Número se pensa. Ou porque é mais fácil, ou porque é mais fácil para as exchanges também, sei lá, todas as relações contratuais com bancos, implica uma série de coisas que, que terem Tether, terem os pares em Tether, em vez de terem o par em dólar, com uma relação bancária, não tem, portanto, também é uma forma de evadir essas regulações e operar numa área mais cinzenta. Pá, que sim, e o Tether, claro, pá, só para terminar isso, porque eu concordo contigo, mas o Tether é um caso, para mim, que é excepcional, pelo contrário, que é, que ele é super centralizado, concordo, pá, tudo pela Bitfinex, que, pá, já é uma organização que, por ela própria, já teve imensos problemas, já tiveram, pá, já tiveram hackings, etc., mas, pá, mais que isso, o que eu acho mais interessante nesta história toda é a comunidade do pessoal que usa Tether, pá, está-se a marimar, está-se a cá para isso, não querem saber, tipo, usam Tether na mesma, tipo, Tether e Skin, no fundo, em termos de liquidez, ou seja, tipo, o problema de descentralização no Tether, pá, eles já tiveram problemas bancários, já tiveram tudo, pá, só falta fechar, tipo, fechar a empresa, e mesmo assim, não sei se o pessoal que continuava, se deixavam de usar Tether, se a moeda continuasse a existir, pá, é uma pergunta que, por acaso, que, às vezes, faço e que, pá, porque tu aí tens algumas entidades que arbitram o valor com dólar, não é, quer dizer, e que conseguem redimir o Tether em dólar, e o contrário, acho que um dia que essa ligação fosse quebrada, quer dizer, acho que se ias vai ir, porque também aí as próprias exchanges circulam à volta desse universo, quer dizer, iam ser as primeiras interessadas em livrar-se, quer dizer, porque as exchanges, mesmo que não seja por mais nada, mesmo que não tenham excesso nas reserves delas, recebem em termos de FIIs, não é, portanto, onde estará a receber uma série de FIIs denominadas em Tether, portanto, no dia que isso acontecesse, acho que teriam todo o impacto em despejar todo o Tether que conseguissem, a maior rapidez possível. E já agora, só para esclarecer uma coisa, eu não, eu, ao contrário, eu estava a responder, eu estava a responder ao Malman, eu não acho, eu não fiz considerações sobre a justiça ou não da distribuição da Bitcoin, o Malman é que estava, o Malman é que estava a propor, o Malman estava a propor, o Malman propôs qualquer coisa, do género, como se fosse mais distribuído, teria sido melhor. E eu até discordei, acho que se tivesse sido mais distribuído, chamemos-lhe assim, ou quer dizer, que mais partes tivessem um valor mais pequeno numa fase inicial, seria mais difícil fazer o bootstrap à rede. Acho que haver players interessados desde o primeiro momento é ter skinning da game, quer dizer, é estar muito investido num asset e no futuro desse asset, individualmente, quer dizer, o incentivo individual de cada uma dessas partes torna-se maior para o sucesso desse projeto. Quer dizer, da mesma forma Malman, imagina o seguinte, tu tens uma empresa, tu e 200 pessoas têm 0,5% de equity dessa empresa, pá, e é um projeto muito aduvidoso, pá, se calhar não te vais dedicar muito. Agora, tu imagina que na mesma situação tens tipo 70% de equity dessa empresa, o projeto continua a ser muito aduvidoso, é pá, mas estás todo enterrado nesse projeto, se calhar vais vais te dedicar mais. Querem voltar um bocadinho às altcoins? Vamos. Qual é para vocês o melhor projeto em termos de descentralização, além do bitcoin? Kiko, quer dizer alguma coisa? Pá, acho que nisso o Monero é um bom exemplo da forma que faz basicamente tudo, da forma mais descentralizada possível, com a quantidade de contribuidores que têm e acho que a comunidade faz um bom trabalho. Existem outras, não estou a dizer que é a única, não é? Mas em termos de descentralização eu diria que há já... É o terceiro projeto com mais contribuidores individuais no GitHub. Exato. Eu acho que para mim seria... pá, talvez é terem. Não só... Sim, pois, exato. Não é que eu diga que Monero quer mais ou menos... Depende, eu acho que é terem. Poderia, talvez, na minha visão ser um bocadinho mais por um motivo só porque não é só pessoas a contribuir mas é também tipo organizações, tipo projetos diferentes que usam Ethereum para mecanismos deles. Estás a ver? DeFi, etc. O ecossistema, exato. O ecossistema é maior. O ecossistema, ok, tem esse dispositivo mas por outro lado na minha opinião está extremamente centralizado numa pessoa que é o Vitalik. Sim, pelo menos na Foundation, não é? Sim, ou seja no caso do Ethereum imagina que o Vitalik simplesmente desaparece do mapa. Era a melhor coisa que podia acontecer a ver o Ethereum. Era, eu também acho que sim eu sinceramente eu por acaso nisso até sou desacordo acho que tipo pá, se o gajo não, pá, se é isso era... Estava a falar desaparecer no mapa mas era numa questão má tipo, falando de outra forma imaginamos que o Vitalik começa a ter ideias um bocadinho menos ortodoxas da forma que o projeto está tão dependente dele a comunidade pode sempre fazer um forno Exato e já viste isso com o clássico e não é só isso e tu, por exemplo agora no Ethereum tu apontou tipo, os gajos quando vão agora lançarem Proof of Stake aquilo é interessante porque os gajos desenvolveram dois tipos de Proof of Stake diferentes por desacordo mesmo porque o Velado é um dos developers lá dentro não concordava bem com o approach que os gajos estavam a tomar no Proof of Stake então os gajos têm dois é tipo Casper e pá, aí é outro agora me estou a lembrar Mas vamos ter dois Atirians? Eu acho que se calhar vamos ter três até Pois, não sei eu acho que isso não vai dar tipo, não vai forçar a rede a ter dois Atirians diferentes pá, mas sei que ele estava a desenvolver tipo, dois tipos diferentes por desacordo mesmo agora, pá no que é que isto vai dar não faço ideia sei que aquilo pá, de ter já tem testnet ou há de ter agora testnet proximamente por isso um gajo dá para poder experimentar para ver como é que funciona mas, pá se o Vitalik é muito importante é pá, sim pelas coisas que ele diz pela participação dele é um gajo importante ainda no projeto mas eu acho que é mais pelo contributo pá, as opiniões dele pá, não sei se são muito importantes é o que eu digo se calhar se o gajo começasse a ser a atacar a rede de alguma forma tipo, de governança ou etc que as pessoas não concordassem pá, acho que faziam um hard fork e tipo iam para o clássico whatever Eu aí por acaso discordo que eu acho que os hard forks como medida de governança são terríveis na realidade e se é apresentado como uma solução solução em série de projetos neste espaço e eu acho que em última análise há uma grande ilusão e no caso de Ethereum ainda é muito mais grave do que no caso de Bitcoin por exemplo quer dizer, tens com uma série de contratos a correr numa chain quer dizer, há toda uma série de expectativas portanto, quer dizer há sempre um interesse muito grande em manter-se no status quo já mais não seja porque acho que é parte da natureza humana também há alguma aversão ao risco principalmente quando envolve quando estas redes envolvem valores cada vez maiores em termos financeiros a aversão ao risco aumenta o que por um lado é bom mas que por outro lado na minha opinião torna esse mecanismo de governança que é muitas vezes apresentado ok, isto está algum dia a correr mal faz-se um hard fork e a malta vai para o outro lado eu acho eu acho que isso a possibilidade disso acontecer é muito reduzida em qualquer projeto grande por causa disso porque há um interesse muito grande há um interesse individual muito grande em manter-se no status quo portanto, a diferença de valor teria de ser abismal portanto, de forma ok, aquele projeto é entendido como sendo gradualmente superior pá, nunca vai acontecer tinha de ser uma coisa pá, tinha de ser uma coisa sei lá o Vital tinha de ser uma coisa no código basicamente criasse o teu computador assassinava também da noite basicamente acho que só aí é que haveria um hard fork e que a malta mudaria de chain portanto, eu acho que o Ethereum pode basicamente acho que as redes a partir de certa altura podem fazer a merda toda que quiserem que basicamente é o resumo é esse que não acredito num hard fork como uma medida de governança pá, eu por acaso não sei, sabes eu acho que nós temos tantos exemplos do que tu estás a dizer como sendo verdade mas também temos muitos exemplos de não sendo verdade ou seja, por exemplo temos o exemplo sei lá de pá, estavas a dizer as empresas tipo, fazerem porcaria para isso ser irrelevante eu pá, concordo por exemplo a Microsoft Google, Apple, etc pá, tipo empresas sólidas que têm milhares de problemas no software que eles têm tipo, nos produtos que eles apresentam é mesmo assim o pessoal tipo, usa na mesma é irrelevante ou seja, quando diga alternativas melhores mas mesmo assim é irrelevante que as pessoas usam pá, mas mesmo assim dentro de pá, dentro do mundo de cripto não sei, meu tipo olha o caso do Stimity e da Hive tipo, pá tiveram agora um art fork aquele foi bem contencioso e a Hive que era a da comunidade acabou por agora de estar a ultrapassar o Stim daí é substancialmente aí, primeiro tens duas coisas o valor é muito mais baixo e o ecossistema é muito mais baixo também portanto há muito menos empresas barra entidades barra pessoas dependentes numa implementação em específica eu concordo eu concordo contigo concordo contigo por exemplo olha o exemplo o exemplo por exemplo e agora já que a finalista acabou por ser um episódio sobre Bitcoin bom exemplo independentemente não vou alongar sequer nas questões do block size mas por exemplo só a questão do Bitcoin Cash da altura pá, e o Bitcoin Cash foi feito tipo a última da hora antes antes do Segway começar a ir live na rede portanto foi uma coisa que nem foi particularmente bem preparada mas agora agora temos de perceber qual é que seria o custo imagina toda a gente achava que o Bitcoin Cash teria sido uma melhor opção ou razoavelmente uma melhor opção o que é que isso implementava todas as exchanges tinham de mudar a implementação dos demons que estavam a correr tinham de mudar o código pá, imagina que tens uma rede de ATMs por exemplo aí tinhas de mudar uma série de coisas imagina que és um processador de pagamento tens de mudar uma série de coisas portanto quer dizer há um incentivo muito grande para tu te manteres no status quo mesmo que tu achasses mesmo que tu achasses mesmo que as partes todas individualmente achassem que o Bitcoin Cash era melhor por exemplo o impacto que isso tem no ecossistema é tão grande que o incentivo de cada uma dessas partes para mudar a menos que haja um esmagador interesse não vai acontecer portanto eu acho que é tipo uma bola de neve sim mas tu eu tocaste no ponto certo pá, imaginei que todas as exchanges tinham um boé Bitcoin Cash pá, vamos assumir que isso tinha acontecido se calhar elas pá, ok então a partir de agora isto é o Bitcoin porque nós temos boé disto pronto, acabou pá, podia ser um caso eu não vou dizer que vai acontecer sim mas aí depois tens um problema é que nenhuma delas quer tomar essa opção primeiro também e como todas elas estão a tomar essa opção individualmente o equilíbrio aqui o equilíbrio nasce quase é que cada uma delas mesmo que individualmente acham que ok esta era a melhor opção eu não quero ser o primeiro a tomar esta opção porque se eu tomar esta opção primeiro e nenhum dos outros tomar eu estou lixado portanto há sempre um incentivo maior para ficar no status quo as empresas que apoiaram o Bitcoin Cash acabaram por ser bastante queimadas na comunidade bastante o Bitmain o Shapeshift acho que também foi uma delas o Bitpay quer dizer apoiar algumas delas pá, quer dizer a Bitmain mais do que as outras as outras nem foi particularmente e mesmo caso o Shapeshift não foi propriamente apoiar isso aí depois já foi o 2x que já é outra conversa mas aí é outro exemplo outro exemplo bom a defender a minha teoria acho eu basicamente teres um player como a Bitmain a lutar contra todos o equilíbrio basicamente vai-te lixar sempre a ti é um bom exemplo para no futuro ninguém repetir o que a Bitmain fez ninguém apoiar nenhum mar de forca sim, mas se eu acho depende imenso do valor e de quanto é que tu tens do quê porque eu acho que é muito mais lucrativo para uma empresa se calhar se todas tiverem algum tipo de conluio ou se todas concordarem numa coisa mudar a percepção das pessoas do que perderem perderem esse premium estás a ver ou seja o problema é que no dia zero no dia zero tu tens admitindo que tudo é igual no dia zero tu vais ter exatamente a mesma quantidade dos dois pá sim mas repara nós já estivemos num ponto pá isto é estúpido isto é quase ridículo dizer mas tipo a verdade é esta nós estivemos quase num ponto de flipning de Ethereum com o Bitcoin que faz sentido claro que não não faz sentido nenhum mas tipo teve para acontecer teve muito perto de acontecer pá isto é tipo as coisas que fazem sentido pá acho que não tipo o meu ponto é sempre esse não tem de fazer sentido mas se houver um conluio se houver alguma algum desejo digamos e oportunidade no fundo pá que houve já tivemos um exemplo como disseste bem da Bitcoin Cash que pá que não esteve perto atenção no caso da Bitcoin Cash não esteve assim perto nem nada mas pronto mas pá é perigoso ainda foi a 0.5 sim sim exatamente foi a 0.5 pronto perigoso pá não não era bem perigoso ainda mas pá se calhar 0.7 0.8 0.9 aí um gajo já estava assustado e pá aí sim se calhar sim 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 bastante mas deixo a dúvida isso é um ponto que é importante ou seja pá vamos supor que havia mais uma ou duas exchanges na altura que tinham por acaso tinham um bué da Bitcoin Cash e por acaso lá estás a ver é uma suposição mas podia acontecer e nesse caso se calhar tinha acontecido mesmo isso estás a ver agora durante quanto tempo eu nesse ponto vou concordar contigo eu acho que isso é momento pá eu honestamente eu não me lembro de nenhuma exchange a ter essa posição na altura mas o que estavas a dizer de uma exchange ter ter muito Bitcoin Cash é um pouco que o PH estava a dizer que eles começam exatamente com o mesmo dos dois não tens uma com mais uma moeda que a outra quando há um fork passas a ter tinhas uma moeda tinhas um Bitcoin neste caso tens um Bitcoin tens um Bitcoin Cash não tens um incentivo maior para qualquer uma delas sim sim eu nem te concordo eu até sou um bocadinho contra a minha proposta de valor eu estou apenas a dizê-la porque pá acho que não consigo prever tudo o que elas poderiam pensar ou fazer estás a ver ou seja pá vamos supor que o Bitcoin Cash aconteceu e elas pá um conjunto delas importantes começavam a pensar peraí nós podemos aprender uma lição com isto é se tivermos um bocadinho mais organizadas é mais fácil mudar a percepção das pessoas que estão a usar a nossa exchange pá isso podia acontecer no futuro estás a ver eu acho que nunca vai acontecer e contra mim próprio falo tem muito dinheiro nas exchange não mas tem algum na mesma como é óbvio pá prefiro correr esse risco tê-lo lá e se querer olhar poder convertê-lo mais facilmente ou seja eu contra mim próprio falo porque acho que isso nunca vai acontecer mas lá está podia acontecer digo eu não é? Atenção eu só estava e isto aqui basicamente perdemos perdemos aqui um bocado a navegar mas eu só estava a levantar as minhas sérias reservas de que isso seja um mecanismo de governação sério e com algumas possibilidades de impacto projetos pequenos acho que sim acho que quanto maior o projeto se torna mais difícil é porque vais ter sempre basta que tenhas uma parte muito vocal a defender a parte antiga para que o projeto antigo e que essa parte seja mais ouvida do que a outra por exemplo para não teres quer dizer voltamos à mesma história cada uma dessas exchanges não quer tomar essa decisão inicialmente e agora tu propões-me ok mas se calhar elas entram em coluio aí tens o problema contrário cada uma das exchanges tem incentivo a não entrar em coluio e deixar os outros suicidarem-se basicamente sim sim vocês façam isso e nós não vamos fazer mas agora estou aqui com uma questão e no caso de tu deixares a chain antiga ou seja a chain antiga não ser uma hipótese como é o caso do Ethereum que eles meteram lá a chamada time bomb em que chega um determinado bloco começa-se a tornar impossível minar na chain ou seja tens que fazer sempre um hard fork e nenhum deles tem consenso atingido o que achas que aconteceria nessa 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 eu acho que isso vamos ver em breve porque eu acho que vão existir dois Eterimus eu acho que os miners que têm milhões investidos não vão papar gelados com a testa e não vão nesta conversa agora como é que isso vai acabar eu não faço ideia aí o que é que eu diria diria que a chain que se vai projetar como o status quo neste caso a proof of stake vai vai ser a que vai vencer porque é que tem a foundation por trás e a maior parte do ecossistema por trás diria eu agora se isso aí vai ser fácil e assim sem problemas acho que não acho que os miners não vão não vão nessa conversa e vai ser pá vão ser desenvolvimentos interessantes e se calhar uma coisa para nós descobrirmos noutro episódio vai ser margined durante um tempo margined que vai ser mineração e proof of stake sim acho que durante uns tempos e depois era o que estava foi o que eu percebi quando vi o roadmap já criaria algum incentivo para os mineradores serem obrigados a quer dizer não sei como o PH está a dizer cá estaremos para comentar na altura certa sim supostamente já não falta sim e com isto se calhar terminamos o episódio por hoje que falámos muito de altcoins bitcoin cash é tir bitcoin também é uma altcoin eu disse logo ao início que o bitcoin tinha sido a primeira altcoin portanto não fugimos sugiro que no próximo episódio falemos de scams que ficou por falar hoje as altcoins que tenham sido perfeitos de scams olha por acaso eu tive aqui um request recentemente de um dos nossos ouvintes aliás não foi bem um request e já que vamos falar em scams no próximo no próximo episódio ele partilhou comigo um conceito novo que se calhar vou deixar assim no ar para pensarmos um bocado para o próximo episódio que é andam em uns projetos interessantes com downstream structures e com esta com esta me fico foi um ouvinte nosso que partilhou isto comigo eu não sei o que é mas pelo nome parece um promissor downstream se eu ganhar dinheiro eu quero é isso downstream structures até para a semana até para a semana até para a semana pessoal um abraço